Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo eu trouxe pra vocês um gameplay do jogo Candy Patrol Lollipop Defense Tá? É a primeira vez que eu estou jogando o jogo, está em fase beta ainda na Play Store Então é normal que a gente veja alguns bugs por aqui Se não vermos, tudo bem, melhor ainda Bom, aqui a gente tem a tela inicial do jogo, tá? É bom que você chegou, capitão, nós detectamos altos atividades de doces nessa área Meu nome é Dr. Guan Meu dever é ajudar você na sua missão Você vê esses pirulitos? Candy Moons tentará roubá-los Você pode permitir isso Toque e segure Você não pode permitir isso Toque e segure Para atirar Os Candy Moons Tá, beleza? Tocamos nele Ele tem ali um estilingue ali que ele ataca esses bichinhos aqui que são os Candy Moons É como se fossem aqueles jogos de Tower Defense A primeira aqui a gente conseguiu Ensinará a não mexer com os doces Petrol Vamos controlar a missão, vamos lá Um estilingue aí como se fosse Pants vs. Ambos Você não pode deixar os zumbis No primeiro caso Pants vs. Ambos Você não poderia deixar os zumbizinhos se aproximar Se aproximar Capitão, meus sensores estão ficando loucos Hahaha, o seu doce pertence a nós Isso é recurso dos Candy Moons nessa área Nós precisamos encontrar uma maneira de pará-lo Você nunca vai parar o doutor decai Nós teremos que fazer o nosso caminho para ele Capitão, a companhia está enviando a nós suprimentos Suprimentos está pronto Toque para abri-lo Vamos ver o que temos aqui Evoluir o cartão Evoluir o cartão Evoluir o cartão Evoluir o cartão Veneno Veneno Moedas E aqui a gente tem que a gente conseguiu É, assista um anúncio para conseguir um bônus Não, obrigado Toque no botão para começar uma nova missão Então vamos lá Tá aqui Vamos lá Então a gente tem os Capitão Você está agora equipado com o veneno Tá, que a gente pode jogar lá, né É, arrasta Clica e arraste para usá-lo Vamos lá, vamos clicar e arrastar aqui Vamos lá Vamos ver o que vai aparecer Aí o veneno dá uma atrasadinha aqui Isso seria bom Poderia ter jogado um pouco mais para cá Para pegar esses que vêm vindo aqui também Grande hordas Vindo Pô, agora eles estão vindo mais rápido, hein Cada vez aí Novo monstro descoberto Uma lesma Cadê? Tá, beleza Já passamos aqui o nível 2 Então vamos para o próximo Tá, nova arma descoberta Com o dobro dos danos Um novo estilinho, então Capitão Companhia vai fornecer a nós um outro suprimento Uma vez que É, derrotamos Os quindemons suficientes Capitão, nós agora estamos autorizados a usar os boosters Tá aqui Ativate Este booster para É, dobrar seu dano Para o próximo nível Aumente seu dano em 2 Tá, aqui está precisando de Tá faltando 60 diamantes Você vai comprar mais tarde Ih, bugou Deixa eu ver se Ah, voltou Então vamos lá Ué Será que bugou? Tchau Olá! A CIDADE NO BRASIL Bugou pessoal Deixa eu dar um pause aqui Ok, conseguimos voltar E agora a gente tem dois Dois poderes especiais ali Como vocês podem ver logo abaixo A CIDADE NO BRASIL Novo monstro descoberto Vamos lá Então a gente passou com três estrelas Então a gente vai para a quarta fase Tá, vamos lá Opa, mudou o negócio aqui Mudou Opa O louco, mano Nossa, não vale Tá, tá tão pertinho Conseguimos evitar ainda Então vamos lá Agora a gente vai para a quinta fase Tá Aqui tem algumas coisas que dá para a gente comprar Tá Voltamos Workshop Tá, algumas coisas aqui Então Então tá, vamos Olha o que interessa É, agora aqui pelo jeito Está ficando mais difícil Agora Os nossos doces aqui Estão mais distantes Mais fácil deles pegarem Estão mais distantes Conseguimos mais uma Não deixamos levar nenhum ainda Mas é isso aí então pessoal Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do gameplay E se quiserem jogarem o jogo Só pesquisar na Play Store lá que vai ter Embora o jogo ainda esteja no modo beta Não lançado oficialmente na Play Store Dá pra baixar aí Vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo Falou!